A Marinha do Brasil já autorizou a continuação de pesquisas sobre os destroços do veleiro. Sobre este assunto entrevista agora o arqueólogo Manuel Gonzales. Olá, tudo bem? O que se tem de notícias? Como que devem ser essas pesquisas? Quem está envolvido? Após essa liberação da Marinha, nós temos cerca de 60 dias de espera para a anuência do IFAM, que são dois órgãos de preservação do patrimônio, inclusive do patrimônio histórico e arqueológico. Então, precisa dos dois estarem conversando, os dois estarem autorizando para nós iniciarmos os nossos trabalhos. A partir desse momento, nós vamos precisar fazer uma barragem com estacas, estanques, para que não entre água no local. Porque a escavação arqueológica é complicada, não pode estar em local úmido, então tem que estar extremamente seca para nós começarmos, então, a fazer a avaliação do potencial arqueológico dos destroços que estão aqui enterrados. Trata-se de um trabalho extremamente minucioso, né? Sim, justamente por isso que precisa estar seco, porque nós trabalhamos com o pincel e com a pazinha, como vocês estão acostumados a ver até em documentários, em filmes, é justamente aquele trabalho do arqueólogo. Minucioso, para que não se destrua, para que também não se perca nenhuma informação daquilo que nós estamos escavando e resgatando. Inclusive, até para saber para onde irão esses destroços, caso eles não permaneçam mais aqui na praia. Sim, depois nós fazemos uma escavação completa, vai precisar ser feita uma análise entre todos os órgãos competentes, a minha instituição, Marinha e Fã e Ministério Público, para fazer uma avaliação do que está preservado ou não, e aí sem decidir se fica, se os destroços ficam na areia, se nós vamos retirar todo esse material ou se parte do material. Então, isso vai depender muito realmente dessa escavação e de uma avaliação do estado de conservação das madeiras e do ferro e cobre que compõem esses destroços. Obrigada por suas informações. Patrícia Nunes, para Santa Cecília TV.